Quer aprender a fazer uma sobremesa deliciosa para impressionar seus convidados? Hã? O canal Fondado Absurdo te ajuda! Fala, seguimos, tudo bem? Eu sou o Marcelo Foster, fundador do canal Fondado Absurdo Hoje pra você tem panna cotta! É panna cotta feita com morangos ou frutas vermelhas deliciosa! Você não vai se arrepender! Se você não é inscrito ainda, se inscreve, aproveita, clica aqui embaixo e ativa o sininho Toda semana tem novidade e se gostar desse vídeo, deixa aquele seu like e compartilha à vontade Receita começa agora! Roda a vinheta, produção! Vai! Que lindos! Mão na massa! Começando agora hidratando a gelatina, tá? Eu tenho aqui meio pacotinho, é meio pacotinho, tá? 6, 7 gramas de gelatina incolor, sem sabor E eu tenho aqui 60 mlzinhos de água Então a gente vai deixar aqui hidratando enquanto a gente começa a nossa receita E agora tudo na panela, tá? Nós temos aqui uma xícara de leite integral 100 gramas de açúcar E aí pode ser um cristal ou refinado, tanto faz 360 ml de creme de leite fresco Gente, aqui não pode ser o outro creme de leite É creme de leite fresco, aquele que você compra A garrafinha, tá? 360 ml E por fim, uma colherinha de chá da essência de baunilha Aquela do frasquinho, tá? Só isso mesmo Agora vai misturando tudo muito bem Fogo baixo E a gente não vai deixar ele ferver, tá? Quando ele começar a tentar ferver A gente vai parar imediatamente desligando o fogo, tá? Quando ela... Pela bordinha você vai perceber que o leite vai querer ferver E é a hora de você parar Leite começando aqui, ó Iniciar o ponto de fervura Pode desligar E agora é a hora da gente dar o choque térmico na nossa gelatina Lembra que a gente deixou hidratando? Hidratadinha E agora jogando Vamos misturar muito bem agora Tudo certinho e agora vamos transferir para os recipientes Onde nós vamos colocar depois a nossa calda da panna cotta Esse aqui a gente vai desenformar E pra que a gente não tenha problema na hora de desenformar Eu passei aqui o óleo de coco Mas se você não tiver óleo de coco Passa o óleo de cozinha normal Bisontei todo ele aqui E agora vou adicionar o meu Pana cotinha aqui, ó Todo ele Finalizado O que a gente vai fazer aqui agora É levar para a geladeira Não pode congelar Que a gente tá falando aqui de nata Então a gente não congela Vai para a geladeira durante cerca de 8 horas Então o melhor é você fazer Hoje para comer no dia seguinte, ok? Então deixa na geladeira por 6 a 8 horas E tá tudo certo E agora na calda Nós vamos precisar Para a calda 150 gramas De morango E aproximadamente 80 gramas de açúcar E aí pode ser o cristal refinado, tá gente? Lembrando aqui que eu tô usando 150 gramas de morango Mas se você tiver outra fruta vermelha E quiser utilizar Quiser fazer um mix também Fica a gosto do freguês, tá? É só dividir por 2 ou por 3 E manda a brasa, ok? E agora aqui ó Prontinho Vem o pulo do gato O canal Falta da Absurda Ensinando vocês Eu tenho aqui 2 colheres de sopa De suco de limão Tá? No meu caso Aquele limãozinho Michuluca Deu só 2 colheres mesmo, tá? Colocado o limão 30 segundinhos aqui Mais no fogo baixo E agora a gente tem que deixar esfriar bem Essa calda Para a gente colocar E finalizar a nossa panna cota Vamos nessa Tudo prontinho Tirado aqui Da nossa geladeira Ficou de um dia Para o outro Bem consistente Todas as nossas panna cotas Esse aqui A gente desenformou Tá? Lembrando Do óleo de coco Para ajudar A soltar na hora, hein? E agora Vamos colocar A nossa calda De morango Tchan 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 Já é bonito Só de olhar, né? E agora Finalizando Esses aqui Tchan 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 Deixa escorrer E aqui E aqui Bonito, hein? Deixa eu cair aqui Um pouquinho na ponta Dá um charme Tchan tchan Vou botar aqui Olha que bonito Olha que bonito Aquela hora Tão esperada Esperada pra mim Olha só Que cremosinho Que delícia Hum O azedinho Com esse creminho Da panna cota Não tem Não tem outra Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece Deixa aquele seu like E se inscreva Se não é inscrito ainda Um grande abraço E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau, tchau.